Eu estou aqui deitado de boas e tem um Neuro Espino lutando contra dois Espino Raptores. Olha aí, ó. Eita, chegou agora um Estego dando altos petelecos. Tá indo atrás, tá brabo. Eita, deitou. No! E deitaram o outro Espino Raptor, trabalham em equipe. Bom, vou me levantar aqui porque eu estou de Neuro Sucumimos. E já tomei algumas mordidas. Não sei nem de quem. Eita, nossa, acabei de ver um filhote sendo atacado por um carne. Olha o carne aqui. Ah, peguei. Dei mordida. Saiu correndo. Ó, mais alguns Neuros aqui estão se reunindo. Muito bom. Perfeito. Eu estou com três de sangramento. Tem outro Neuro aqui, eu nem tinha visto. Está camuflado. Não dá amizade. Fica tranquilo aí, pequeno. Estou contigo aqui. Proteção total. Mesmo ferido, a gente vai proteger o nosso grupo. Que coisa mais linda. Vou dar ameaça aqui para o Tiranossauro Rex. E aí? Ah, mandou amizade. Beleza, então. Ele está ferido também. Estamos amigos agora de um Hipo Rex. Ih, rapaz, ele foi ali para cima agora do Anki. Ah, eu achei que ia atacar. Beleza. Vamos deitar aqui. Recuperar. Está vindo ali um Deino Queiros que está mandando ameaça. Ah, não. Olha o carne, olha o carne. Acho que eu pego ele. Isso aí. Vai para lá. Beleza. Eu acho que o Deino... Nossa, o Deino atacou. Foi eliminado. Eita, acabaram de eliminar aquela família de Sucumimos. Que antes eu fazia parte. Ó, está indo ir para o Rex ajudar. Beleza. Muito bom. O outro aqui que estava de amizade com a gente. Foi... Eliminou. Boa! Caiu ali. Agora vamos nos integrar aos outros Neuroespinos. Aí, galerinha. Mandar amizade aqui, ó. E aí, mano, bro? Fazer parte aqui do grupinho. Olha só quem está aqui. É aquele... Está vindo... Toma. Quase, galera. Quase. Ah! Conseguiu fugir. Nem ataquei porque eu sabia que não ia alcançar, mas... Valeu a tentativa, né? Eu vou matar! Acabou de chegar o Tiralossauro Rex aqui. Está atacando todo mundo. Vamos ajudar. Aí, ó. Aí. Deu algumas mordidas. Não quebrou minha perna. Maravilha. Deitou ali um. E caiu. Aê! Perdemos um, mas tudo bem. Acontece. Faz parte, né? Das batalhas. Cara, o Sucumimo parece o nosso filhote, velho. Olha isso. Parece que ele faz parte aqui da família dos Neuroespinos. Calma. Manda amizade. Ele está correndo gritando com medo. Calma, amigo. 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 Como é que o nosso está tranquilo com a vida, graças a Deus? O que está acontecendo? Está desesperado. Tem aqui um Alossauro brincando no meio da galera. Chegou aqui um Hipo Rex mandando amizade. Será que a gente ataca? Parece que está todo mundo na paz agora. Vou deitar aqui. Pronto. Eu nem sei de onde eu tomei essa mordida. Do nada. Apareceu do nada aqui um desangramento. Está bom, né? Mas olha só. Tem dois Ceratossauros aqui, ó. Mandando ameaça e grito. Três Ceratossauros. Ó. Foi. Toma. Eliminado. Aí. Ih, rapá. Vou morder e eliminado também. Caraca, destruí a família, velho. Opa. Deu uma tropeçadinha. Aí, mandei grito para ele e botei para correr. Aí, ó. Vem, então. Se tu quer vir, vem. Está chegando um Pa aqui correndo. Eu acho que vai bater nele. Aí, ó. Ah, ah, ah. Vamos deixar ele grudar. Aí, ó. Aí, aí, aí. Aí, veio confiante demais e caiu. Veio muito confiante, amigo. Pronto. Dá aquela deitadinha aqui para recuperar, né? Enquanto isso, está vindo um Diablo. Será que ele vai vir? Ah, eu sabia, velho. Eu sabia. Eu sabia. Matou uma mordida já, ó. Não sei se ele vai conseguir sobreviver. Vamos ver o que a gente pode fazer, ó. Eliminado. Aí, pronto. Aqui tem um Pa aqui lutando com o Raptor. Ele está correndo lá, loucão, tentando fugir. Opa! Quase deu um olé. Deixa que eu te ajudo. Espera aí. Vamos chegar correndo aqui, ó. Todo mundo fugindo agora. Ó, 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 ó. Me enfiei no meio da batalha e os caras se separaram. Eita, olha só um ovi-raptor aqui, ó. O louco, velho. Me dá amizade para ele. Ó, o ovi-raptor. Saiu correndo agora. Tá bom. Achei que ia se socializar com a gente, mas ficou com medo. Todo mundo se recuperando bonito aqui. E eu chego bem na boa aí. Opa! Mordidinha. Aí, ó. Nossa, calma! Era só uma mordida, velho. Ih, saiu todo assustado. Aqui, ó. Ó, ó. Toma. Eu só me virei e dei uma mordida. Aí, pronto. Mandei amizade. Ficou tranquilo, galera. Tá tudo certo. Ó, o cara. Ó. O cara pulando por cima de mim. Acho que é quem? Vem. Mandar ameaça para aquele bari ali, ó. Tá vindo outro bari. Vem. Ataque dos bari agora. Vamos ver se eles vão querer luta. Não, acho que não. Mandar amizade. Então, vamos mandar amizade também, ó. Pronto. Opa! O cara pulando aqui. Ele tá só trolando. Ó. Ó o cara. Tomou. Eita! Um acro do nada. Um acro do nada, velho. Vai cair. Não, todo mundo foi para cima dele e caiu. Tá bom, né? Enquanto tá rolando a pauleira ali... Eita, nossa. Ó a violência. Eu estou aqui de oviraptor. Só observando a treta. Mandando ameaça. Ô, calma aí. Olha só. Chegou aqui um outro oviraptor. Mandar amizade para ele. Ó. Vamos fazer um ninho aqui, ó. Será que dá para fazer? Ô. Caraca, tem um serato aqui atrás, velho. Do nada, maluco. Sai, serato. Ó. Vai tomar bicada. Acabei me afastando da violência. Chegando aqui nesse... Nossa, velho. Ih. Sai, bicho. Ele tenta me morder. Mamma mia. Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo. Aqui, ó. Aqui, aqui. Ah, vou tentar driblar ele. Toma. Aê. Driblei. Nossa, driblei os dois. Ah, caraca. O cara ficou perdido, ó. Nem tá me seguindo mais. Ficou completamente perdido. Desnorteado. Tamanho foi o drible. Vou ficar aqui escondido agora. Pronto. Nossa, vocês viram? Eu desviei tanto do... Ah. Ele chegou aqui. Não. Não. Consegui desviar de novo. Haha. Desviar de novo, cara. Eu tava deitado. O cara tá incrédulo. Aí, ó. Giramos aqui. Opa. Ah, por essa ele não esperava. Ó. Ó. Nossa. Cai. Beleza. Calma. Ele tá vindo atrás. O cara não para, velho. O cara não para. Ó. Vou colocar ele pra dormir agora, ó. Se liga. Se liga. Se liga. Ó. Se liga. Se liga. Se liga. Aí ficou perdidaço. Ficou perdidaço, velho. Nem sabe mais pra onde eu fui. Olha lá. Caraca. Driblamos monstruosamente. Vamos ver. Ó. Indo bem devagar. Olha lá onde ele tá, ó. Olha onde ele tá. Ah. O cara tá perdido. Onde é que eu tô? Ah, 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 ah. Tá perdido, amigo. Aqui, ó. Uh. Vem brincar de novo. Vambora. Calma, calma. É brincadeira. É brincadeira. Ai, errou. Corre, corre, corre. Socorro. Vamos lá de novo. Aí, ó. Pronto. Acho que eu driblei ele de novo. Ó, o cara saiu lá pro outro lado, velho. Eu vou sair correndo pra pedir ajuda ali pro Rex. Rex, me ajuda, por favor. Rex. Aí, ó. Me ajuda, me ajuda. Ah, ele parou lá. Ei, galera. Conseguimos driblar. O cara desistiu. Ó. Ó. No. Tá. É, eu tomei, né. Bem no rabo do cara. Óbvio que eu ia ser acertado. Ó, o Nazuto Ceratops já está procurando aqui um oponente. Eu acho que eu já encontrei. Toma. Toma. Pegou? Pegou. Perfeito. E já saiu miado. O cara tentou colar na gente. Mandar ameaça aqui. Ó, os Rex tudo brigando. E já caiu. Vou chegar aqui, ó. Se liga, se liga. Toma. Aí, ó. Quebrei a perna. Aí. Ai. Toma de novo. Mais uma. Aqui, ó. Ó, cabeçada tudo pra vocês. Aí, ó. Eliminados. Pode vir. Ó, Indominus aqui. Vem tu também, Indominus. Nazuto versus Indominus. Chegando, correndo aqui. Toma. Ah, copa pegou. Não. Ah. Ah, eu pedi também, né. Fui no meio da treta. Vai, Rexão. Aí. Já dei algumas cabeçadas. Beleza. Vamos atrás dela. Ó, ó. Toma. Pegou? Pegou. Ok. Giramos aqui. Ah, eu achei que ia vir. Eu achei que ia vir retinho. Mas já tá miado essa Indominus. Vamos correndo. Vamos lá. Opa, Rex. Nossa, sai. Ai, 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 ai. Não, tô com a perna quebrada. Nossa, não veio todo mundo agora. É, só bagunça. Ah, cara, que tô cabeceando todos. Tô nem aí, ó. Tô cabecear esse Rex também que me mordeu. Vem. 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 Caiu também. Eita, tá vindo um Rexão. Foi épico, galera. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E olha só quem eu achei aqui. É aquele Spino Raptor. Eu quase tomei aqui uma mordida. Tomei uma rabada. Beleza. Mas, bom, tá tudo aí na descrição caso você queira ser membro do canal. Ou caso você queira entrar no site oficial. Valeu e fui. Tomei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.